Olá, sou a doutora Flávia Mambrini e esse é mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe. E hoje, gente, vamos falar sobre a vitamina D. A vitamina D, ela é um dos nutrientes imprescindíveis, super importantes para o nosso corpo. Você sabe o que ela faz, aonde a gente consegue ela nos alimentos e a dosagem que a gente precisa ter? Se você não sabe, vem comigo! Vitamina D na menopausa Então vamos lá, pessoal. Uma das maneiras de cuidar de sua saúde durante a menopausa é garantir que você esteja fornecendo ao corpo nutrientes que apoiem os sistemas vulneráveis às alterações hormonais. A vitamina D é um desses nutrientes essenciais. A falta de estrogênio, ela acaba enfraquecendo os ossos com a idade, né? A vitamina D, ela vai trabalhar para retardar e minimizar esse processo de enfraquecimento. Alguns estudos mostraram que a vitamina D também, ela pode ajudar a estabilizar suas emoções e o seu humor. E é amplamente considerada, então, uma das vitaminas mais importantes para as mulheres na menopausa. Quando eu falo menopausa, eu falo também da pós-menopausa, daquele periodinho da perimenopausa. Então a gente está englobando aqui todo mundo que está nesse período aí acima dos 45. Vai, vamos combinar assim. A parte da ciência, né? Então, como que ela funciona? A vitamina D, ela funciona de uma maneira diferente das outras vitaminas. Ela é mais semelhante a um hormônio e ela é produzida naturalmente no corpo a partir do colesterol, quando sua pele é exposta ao sol. Colesterol, ele é o precursor de praticamente todos os nossos hormônios. Portanto, às vezes, ela é chamada de vitamina do sol. A vitamina D é uma vitamina solúvel em gordura. Ela dissolve-se em gorduras e óleos. Pode ser, né? Armazenada no nosso corpo por um longo período de tempo. Ela é encontrada principalmente em duas formas. A vitamina D3 e a vitamina D2. A vitamina D3 é o tipo mais eficaz para aumentar os níveis de vitamina no sangue. Os efeitos mais proeminentes da vitamina D nas células estão relacionados a algumas coisas. Primeiro, a saúde dos ossos. Por exemplo, ela vai promover a absorção de cálcio e fósforo no intestino. E esses nutrientes ajudam a manter os ossos, os dentes, até mesmo os músculos mais saudáveis. Lembrando que, se for suplementar o cálcio, a gente não pode esquecer sempre do magnésio. Falando em magnésio, temos vídeos sobre o magnésio. Temos dois vídeos sobre o magnésio. Vamos ver se a gente coloca eles aqui pra vocês. E como que eu vou obter essa vitamina D suficiente? Existem três maneiras de obter a vitamina D. Por meio da dieta, por meio da exposição do sol e a forma de suplementos. As melhores fontes dietéticas de vitamina D são os peixes oleosos, como o salmão, a sardinha, o arrenque, o cavalo, a carne vermelha, o fígado, a gema de ovo e alimentos fortificados, né? Como algumas gorduras em algumas barrinhas, enfim, o que não é tão saudável. Se você é vegano, também há leites, iogurtes de soja e amêndoas e alguns cogumelos que existem como uma fonte. Mas assim, as fontes dietéticas, então, elas não fornecem quantidades adequadas. E uma maneira mais eficaz, então, de o corpo produzir essa vitamina D, realmente é expondo a pele ao sol. O que acontece? Especialistas, então, sugerem que a gente precisa de uma exposição solar de 10 a 30 minutos. Principalmente entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. Pelo menos duas vezes por semana. E aí, o que a gente fala muito? A gente pode expor o corpo como um todo. O que eu sempre falo para os meus pacientes? A gente tampa o rosto e mostra as costas, porque as costas a gente tem uma área muito maior. E esse sol, gente, ele tem que fazer até ele fazer aquele leve rubor, sabe? Até daquela esquentadinha na pele. É ali que a gente sabe, então, que a gente já começou a produzir a vitamina D. Se não conseguimos expor ao sol, precisamos suplementar algumas doses. No fim do vídeo, eu vou falar mais específico para vocês sobre as doses. Então, quem tem dificuldade, o que a gente faz? Então, vamos combinar. A deficiência de vitamina D. Olha o tanto de gente. Estima-se que cerca um quarto de todos os adultos não ingerem vitamina D suficiente. As pessoas em maior risco são aquelas cujo estilo de vida, trabalho, são predominantemente dentro de casa ou dentro de escritório. A pele mais velha também, gente, ela vai produzir menos vitamina D. Pessoas com mais de 65 anos, a pele, ela produz menos. É uma pele mais envelhecida. E a pele escura também, ela vai levar mais tempo para produzir as quantidades necessárias de vitamina D. Os indivíduos que usam roupas que cobrem totalmente a pele também, ou por questões culturais, enfim, ou por não se sentirem confortáveis, também correm o risco de obter uma exposição solar muito deficiente para essa síntese de vitamina D. Quando os níveis de vitamina D estão muito baixos, os sintomas podem incluir cansaço, fraqueza, dores musculares, nas costas, nos ossos, tristeza, né? Você pode estar mais propenso a infecções, ter uma cicatrização de pele mais fraca, seu humor pode estar mais baixo e você pode estar correndo o risco de desenvolver ali uma ansiedade maior ou uma síndrome mais depressiva. Se os baixos níveis de vitamina D permanecem por anos ou mesmo décadas, você pode estar em maior risco de doenças metabólicas, como o diabetes tipo 2, as doenças cardíacas, o ganho de peso. E existem estudos incluindo o câncer. Então vocês veem que a vitamina D, ela é muito mais que uma vitamina realmente, né? Como essa vitamina D, ela acaba atingindo como hormônio, então você vê que ela tem uma ação bem ampla no nosso organismo. E quais são esses benefícios então? Primeiro, a saúde dos ossos. O principal benefício de ter uma vitamina D suficiente é para a saúde e força dos seus ossos. A vitamina D, ela vai ajudar o corpo a absorver e usar esse cálcio, o que vai dar força e mais a dureza dos ossos. A vitamina D também demonstrou melhorar a força e o poder dos braços e das pernas. A gente tem alguns estudos correlacionando que quando a gente tem a perna muito fraquinha, com pouco músculo, a gente tem um risco maior de adoecer, né? Então tudo isso daí, ele é muito importante. Por volta dos 30 anos, a nossa densidade óssea, ela é ótima, saudável, o tecido osso, ele é forte, só que aí pra frente ele vai começar a diminuir naturalmente. E essa perda de densidade óssea vai tornar o seu osso mais fraquinho, menos flexível. O osso, por incrível que pareça, a gente acha que ele não é, que o osso ele é duro. Não, ele tem uma maleabilidade sim, né? Então quando ele fica menos flexível e mais fraco, ele fica muito mais suscetível a fraturas, que acontece muito ali nesse período de menopausa. Por que que acontece? Pois o estrogênio, o principal hormônio para proteger e manter a densidade óssea, ele diminui rapidamente durante esse período. Se seu osso ele tá quebrando em um ritmo mais rápido do que o corpo, o corpo ele vai acabar desenvolvendo ali um novo tecido ósseo. E é por isso que a vitamina D se torna um nutriente tão importante durante esses anos. Pra ajudar a minimizar, relembrando, ela não é a única salvadora, tá gente? Ela vai entrar como um coadjuvante. Então junto com os outros nutrientes, se você já tem uma oxuporose, uma oxupenia, a gente tem que tá junto com nossos médicos, porque é super importante, talvez a gente tenha que entrar com uma medicação ali. Então a vitamina D, ela vai tá ajudando juntamente com quem? Com o cálcio, uma vitamina K2, com magnésio, com boro, então tem alguns nutrientes que são importantes. Também é vital levar o que? Uma vida ativa, gente. Envolvendo exercícios regulares que suportam seu próprio peso e que não impactam tão negativamente nas suas articulações. Isso ajudará a reduzir o risco de lesões nos ossos, como queda, e também reduzirá a chance de quebrar o osso, por exemplo, se acontecer um acidente, alguma coisa mais assim. Então a oxuporose, ela é identificada quando esses ossos são muito enfraquecidos, a gente faz aquele exame que chama densitometria óssea, né? E aí a gente vai ver ali esse maior risco de fraturas. Então, quanto aos ossos, vocês entenderam? Vamos falar agora sobre o humor. Muitos pesquisadores acreditam que a vitamina D, ela é vital para um funcionamento saudável do cérebro. E estudos sugerem que ela pode desempenhar um papel importante na regulação do humor e na prevenção da ansiedade e da depressão. Até agora, naquele último congresso que eu estava do Einstein, foi muito falado sobre isso, sobre depressão e alguns nutrientes para a vitamina... para melhorar. E a vitamina D era um deles. Vai ter vídeo sobre isso mais pra frente. Ela também reduz o risco de diabetes. A vitamina D, ela pode ajudar a regular os níveis de insulina. E pesquisas descobriram repetidamente que pessoas com baixos níveis de vitamina D têm um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2. A suplementação de vitamina D, ela pode ajudar a diminuir os níveis de açúcar. Por exemplo, num pré-diabético. Mas, gente, se a gente não ajudar, não comer direito, não fizer o exercício, não vai ser ela sozinha que vai fazer todo o processo. Que isso fique bem claro. E ela pode ser tóxica, doutora? Não é comum, tá? Não é uma coisa fácil. A toxicidade da vitamina D, ela só vai acontecer se você tomar doses muito altas por um período muito prolongado. Então, por isso que a gente tem que estar sempre dosando ela pra saber que tanto que você vai ter. E esse excesso de vitamina D, ela pode dar dor abdominal, uma pressão estranha, confusão, sonolência, mas é muito difícil e a dose tem que ser muito alta. Mas a dose, ela é sempre dependente pra cada pessoa. A vitamina D, então, ela funciona como todos os nutrientes, ao lado dos outros nutrientes. Tá? Então, sempre que a gente suplementa, a gente vai usar alguns micronutrientes essenciais. Isso daí vai dar muita diferença. Então, por exemplo, o aumento de ingestão de um nutriente pode aumentar a necessidade de outro. Se eu tomo um, pode estar me espoliando o outro. Então, por isso que a gente não pode pegar e ficar tomando qualquer coisa tão aleatório. A gente tem que ter ali o mínimo de conhecimento e acompanhamento, tanto com médico e às vezes com nutri também. Tá bom? Então, a vitamina D, ela é importante. Outras vitaminas que são lipossolúveis, que a gente sempre fala que elas andam meio juntas ali, é a D, a E, a K e a A. Que ela, quando a gente usa elas juntas, pra quem tem necessidade, também é muito bem-vindo. E como eu vou dosar isso, então? Primeira coisa, você vai fazer um exame de sangue e dosar a sua vitamina D. Você pede, solicita pro seu médico e aí ele vai tá vendo. Se ela tá abaixo de 10, gente, é insuficiência grave. Você não pode ter uma vitamina D tão baixa. Se ela tá entre 10 e 20, ela é insuficiente. Acima de 30, a gente já considera normal. E em pacientes, por exemplo, que ele vai ter ali uma imunidade mais baixa, ela já tá na menopausa. Tem vários estudos que respaldam a gente a subir até um pouquinho mais, pra 40, 50, essa vitamina D. Em casos específicos e precisa de acompanhamento médico. Então, hoje nós vimos que a vitamina D, ela é fundamental pra nós mulheres que estamos na menopausa. Então, ela vai ajudar nos ossos, vai ajudar no humor, vai ajudar na questão de imunidade também. A gente vai ter que suplementar ela ou ter uma rotina aí de sol com mais constância. Pra você que gosta de fazer esporte ao ar livre, né? Sempre é muito bem-vindo ali tomar um solzinho aqui nessa região dos braços e das costas. Combinado? Então, se você ainda não curtiu, curte o nosso vídeo. Encaminha pras suas amigas, pras pessoas que você conhece, que podem ter deficiência de vitamina D. Até o próximo vídeo.